Ele, ele, é... Gente, eu quero começar esse vídeo com uma parceria muito especial que está abençoando o nosso canal e também o Instagram, uma parceria excelente de uma pessoa maravilhosa que é o Filho Cordulino, ele é de Osasco, São Paulo ele é Exclusive Star da Op Beauty e eu tenho muita alegria em ter ele aqui como um dos nossos parceiros, dos parceiros do nosso canal e ele, além de já fazer tratamentos no meu cabelo e cuidar do meu cabelo sempre quando ele vem aqui ao Piauí ele também agora está em uma parceria abençoando a gente com alguns produtos que ele mesmo indicou para os nossos cabelos e eu fico muito feliz, eu recebi um kit completo e eu quero compartilhar com vocês aqui esse kit o Filho Cordulino nos abençoou aqui com um kit excelente, maravilhoso que ele mesmo indicou, eu já tinha usado a máscara de tratamento e agora eu estou usando a linha completa graças ao Filho é a linha Olhos Preciosos da Op Beauty eu ganhei o shampoo ganhei o shampoo o condicionador ele também nos enviou o condicionador dessa linha maravilhosa o Living que ele é um finalizador e também o óleo que é um reparador ele repara o cabelo e protege na hora da chapinha, da escova e tal e a máscara de tratamento que era uma máscara que eu já estava usando porque o último tratamento que ele fez no meu cabelo ele me indicou a máscara e a gente adquiriu e eu já tinha gostado demais, demais dessa linha tinha ficado apaixonado por essa linha e ele nos abençoou e entrou com uma parceria aí e nos abençoou com essa linha maravilhosa eu estou mega feliz, muito feliz mesmo eu ainda não usei mas eu vou fazer a resenha para vocês eu só usei até agora dele só a máscara por isso que eu já estou dando aqui um spoiler aí para vocês é porque a máscara eu já usei e eu sei que é excelente, maravilhosa e agora eu vou mostrar para vocês esse tapete maravilhoso para quem não sabe gente nós estamos fazendo uma reforma estamos ainda em fase de construção da nossa casa então assim, muita coisa a gente não fez ainda a gente não comprou ainda nós estamos primeiro arrumando a questão da casa para depois móveis, essas coisas e eu fui atender uma agenda no Ceará e o irmão Jorge de Campos Sales nos abençoou com esse tapete maravilhoso é um tapete lindo, 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 muito gostoso, muito fofinho e é para o quarto gente eu fiquei muito feliz e ele vende essas coisas e ele nos presenteou com esse tapete eu fiquei muito feliz, gostei demais ele até queria que eu escolhesse a cor mas eu fiquei muito feliz, gostei dessa cor está excelente não precisava ser melhor do que isso e eu quero já mandar um abraço para todos os irmãos de Campos Sales e agradecer mais uma vez ao Jorge que nos presenteou com esse tapete e agora eu quero mostrar para vocês uma parceria incrível que nós estamos tendo aqui no canal e eu fiquei muito, muito, muito feliz com essa parceria porque são pessoas abençoadíssimas a cantora Mara Souza faz parte dessa parceria ela que está comandando essa parceria já quero mandar um abraço muito especial para a cantora Mara Souza e essa semana a gente recebeu isso gente a gente recebeu quatro saias e dois vestidos da Recato Moda no Instagram vocês vão encontrar eles por Moda Recato e eu vou deixar aí embaixo tanto na descrição como no decorrer do vídeo e a gente ganhou essa saia linda perfeita, maravilhosa que vai fazer parte de muitos looks pode ter certeza viu Mara eu amei gente amei demais essa saia essa daqui branca é uma saia lápis gente isso aqui fica excelente com qualquer cor gente por ela ser uma cor única você pode abusar na estampa em cima você pode colocar algo que tenha renda algo que tenha gripe, poá e tal porque ela é uma saia lisa é uma saia lápis ela fica abaixo do joelho e ela tem cintura alta tem essa barrinha aqui que deixa super acinturadinha e é perfeita eu amei essa saia amei demais ela sabe que eu amo preto e branco então ela acertou em cheio e gente vou deixar essa para mostrar depois e gente essa daqui ai gente eu amei eu simplesmente amei essa saia porque ela é um tamanho excelente ela fica abaixo do joelho ela é renda mas ela não é leve ela é pesada o que facilita porque eu não gosto de usar tecidos muito leves porque como eu prego e canto a gente precisa sempre ter esse cuidado com a roupa questão de ventiladores essas coisas e eu fiquei assim maravilhada com essa saia gostei demais também porque é uma cor única também e isso facilita para achar a composição de cima amei com certeza vai fazer parte de muitos looks também quero mostrar agora para vocês essa saia que eu já usei eu não aguentei esperar gente fazer o vídeo no dia que chegou essa saia eu usei essa saia e ela é uma saia linda perfeita ela é mais abertinha aqui embaixo o que deixa dar mais uma avantajada nos quadris e ela é muito comprida é o tamanho excelente é o tamanho assim que faltava para mim de saia porque eu tenho algumas mas não assim de uma cor só eu tenho mais colorida com detalhes e me faltava uma saia preta dessa então aqui é um pretinho nada básico que eu amei ter no meu guarda roupa e ela também tem a cintura larga também e ela tem esse detalhe aqui que vai abrindo aqui embaixo eu acho que dá para vocês verem né gente é linda demais muito muito linda e eu já usei essa saia eu não aguentei esperar o vídeo tá Mara eu não aguentei eu vesti ela antes mesmo porque eu não aguentava eu tinha que vestir essa saia e vamos lá gente eu amei esse vestido gente nossa eu amei esse vestido ele também é lápis olha gente é maravilhoso esse vestido é uma estampa muito delicada e eu tenho um blazer azul que dá tipo muito super certo para fazer composição pode usar para sair com a sei lá de rasteirinha para fazer compra para fazer qualquer outra coisa você pode sair no cinema não sei qualquer coisa assim do tipo sorveteria e tal o que você quiser sair você pode super usar ele com rasteirinha para quem gosta de usar esses looks bem apertadinhos você pode também usar ele com salto pode abusar no salto também porque fica super bonito também mas se você quer uma coisa mais discreta você talvez quer um look que dê para usar em duas ocasiões diferentes você abusa coloca aí um blazer um sobretudo alguma coisa assim e vai ficar perfeito pode ter certeza porque como ele é lápis dá para você usar super com um blazer com qualquer coisa e eu eu já experimentei ele aqui das duas formas já experimentei ele sozinho e já experimentei ele com a composição e fica maravilhoso excelente gente quem me acompanha no instagram vai ver esse negócio aqui muito porque eu vou usar muito esse negócio então me acompanhe no instagram tá você ainda não me acompanha no instagram não que conversa feia essa não pois pode ir lá meu filho me siga lá no instagram que aí você vai ver as coisas todas as novidades tá bom e agora esse gente eu amei esse vestido mas eu estou super com medo dele ficar curto porque ele eu não experimentei ainda mas eu acho que ele vai ficar curto mas se ele ficar curto eu vou dar um jeito mas eu vou usar eu vou usar esse vestido gente eu amei olha gente que lindo esse vestido muito 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 lindo ele tem esse detalhezinho aqui ó embaixo é meia manga super delicadinha ó meia manguinha tem os bolsos aqui não são bolsos falsos são bolsos verdadeiros e tem esses quatro botões aqui na frente ele é estilo dele é folgadinho mesmo mas dá super pra usar com cinto se você quiser também e eu amei demais gente esses eram os recebidos de hoje eu quero mostrar pra vocês mostrei pra vocês com muito carinho e eu espero que vocês tenham gostado depois eu vou fazer vídeos mais voltados pras meninas com composições de looks algumas coisas assim do tipo e foi isso gostei demais de mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado também agora eu vou usar e abusar aqui nos looks se você tá assistindo esse vídeo quer entrar em parceria com qualquer coisa aqui do canal na decor da casa se você quer entrar em parceria com algum objeto pra gente decorar o nosso cantinho de gravações se você quiser entrar em parceria com roupa calçado qualquer outra coisa sinta-se à vontade a gente sempre deixa os nossos contatos aí na descrição do vídeo e você pode também falar com a gente lá pelo instagram certo é só entrar em contato pelo direct nós vamos ter um prazer enorme de fazer parceria com você que Deus abençoe a sua vida obrigado demais quero agradecer mais uma vez ao Jorge de Campos Sales que nos deu o tapete ao Filho Cordulino de Osasco São Paulo um abraço pra todo mundo de Osasco São Paulo é um público enorme que nós temos em Osasco e um cheiro um grande abraço muito obrigado a Moda Recato que Deus abençoe a vida de vocês eu espero que a nossa parceria seja de longas datas e esse foi o vídeo de hoje que Deus abençoe a vida de vocês obrigado gente tchau tchau